Projeto integrador. Papo aberto. Como mediar conflitos na escola. Área de linguagens e suas tecnologias. E de mais áreas do conhecimento. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou a estudante e repórter Ana Luísa, mais uma vez aqui com vocês. Hoje, trazendo um tema de extrema importância para a nossa sociedade, principalmente no nosso ambiente escolar. Direcionada pela professora Nara Nisseia e a área de linguagens e demais áreas do nosso colégio estadual Nossa Senhora da Providência, de Lagiado Tocantins. Vamos falar sobre bullying? Mas não só falar, aprender mais sobre o tema. Por isso, recebemos um convidado especial, um psicólogo extraordinário. Conheçam o Arthur. Ele está aqui para contribuir e nos ensinar mais. Vamos aprender? Arthur falou sobre as diversas formas de bullying que podem existir, os traumas que podem causar, as consequências destes atos e também onde e como procurar ajuda. Nada melhor que o profissional de ponta para nos auxiliar. Obrigado, Arthur. Você contribuiu muito hoje. E para representar uma prática, tivemos uma apresentação de um pequeno teatro por nosso estudante Alexandre Carvalho e nossa professora Jadila Milhomi. Vamos conferir? O bullying já é tratado como uma questão de saúde pública por causa das grandes consequências que podem acompanhar as vítimas por anos. Então, com vocês, marca tudo isso, gente. O que você está lendo aí, nerdola? Está com seu livro de estranho já de novo? Levanta daí, vai se juntar com alguma turma. É um livro do quê? Um das estranhas? Para que fique de surda! Estou falando com você. Levanta. Vai. Tem que você não deixar em paz? Levanta, nerdola. Gente, é muito babaca mesmo. Levanta! Está lendo o quê? Oh, tadinha, meu Deus do céu. Que fria e nebrega. Olha a senhora da choupinha. Ah, meu Deus do céu. Solta esse livro, eu já mandei. É surda! E como você me deixar em paz, Raul? Pelo menos uma vez na vida! Como aí, Francisca? Nasceu com o quê? 60 anos? Oh, meu Deus do céu. Levanta, vai. Vai. Levanta, solta essa cadeira. Sai daí de perto. Ninguém gosta de você. Você não tem amigos. Apenas uma tola. Olha aí, eu sou filho de amigos. Bota as pessoas que gostam de mim aqui na escola. E você? Que amigos você tem? Você não tem ninguém. Acho que nem seus pais gostam de você. Estranha desse jeito. Solta esse livro! Para de se fingir de surda. Quer que eu rasguei? Quer que eu rasguei? Bem na sua cara? Quitinho. Essa é uma improvisação fictícia de uma situação de burro. Se você não é alguém que você começa e estiver passando por algum ou por algo semelhante, é importante buscar ajuda e apoio. Lembre-se que a gente tem nunca aceitado ser uma vítima de burro. Parar sua madura é o primeiro passo para combater. Não podemos não morar num parque negativo que tem que fazer a vida de tantas pessoas. É crucial que estejam sempre atentos e dispostos a impedir. Bem pessoal, o recado foi dado. E mais uma vez, tivemos uma aula, palestra e a representação de um tema bastante relevante. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais nesta manhã. Quero aqui agradecer a iniciativa da professora Nara e a área de linguagens e suas tecnologias, juntamente com todas as outras áreas interligadas do nosso Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência. Obrigada a toda a equipe diretiva e de colaboradores e a parceria do canal Estudantes Ação. E lembro a vocês, onde tem informação, educação e notícias, o canal Estudantes Ação estará envolvido. Sou a estudante e repórter Ana Luísa e deixo um grande abraço a todos. Valeu! Tamo junto e vamos pra cima! E aí, irmã!